Música Nosso trabalho é feito de duas formas. Os animais que já pertencem ao coleção do orquidário, que estão expostos lá fora para visitação, que recebem periodicamente um check-up ou vem para cá para algum tratamento específico. E os animais são resgatados, geralmente pelas instituições de fiscalização, a Polícia Ambiental, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e vêm para cá para serem reabilitados. Música No orquidário todo, animais da coleção do orquidário, 450, 460 animais, e nós temos cerca de 30, 40 animais aqui internados conosco. Ficam um tempo internado aqui no hospital ou na quarentena, quando é avaliado que estão aptos para a soltura, a gente solicita a documentação e eles são soltos no mesmo local que eles foram capturados. Música Cerca de 30% dos animais que chegam de vida livre são reabilitados. Metade, 50%, 40% acaba falecendo nesses procedimentos, e o resto é encaminhado para o nosso orquidário ou para o outro zoológico. Música Às vezes você recebe um animal que é um animal muito raro, de um ecossistema próximo que está comprometido já. Então, um mangue, a população atlântica nossa. Então, é interessante você reabilitar esse animal para que consiga perpetuar essa espécie nesse ambiente. Música Música